Prepare-se para uma injeção de inspiração e fé em poucos minutos. Assista a cortes impactantes de pregações que prometem transformar seu dia e renovar sua alma. Não perca a chance de ser profundamente tocado pela Palavra de Deus. Assista agora, sinta a diferença e não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos que vão mudar sua vida. A letra da Bíblia vai ficar diferente para você. As letras vão soltar no seu espírito. Você não vai querer só ler a Bíblia, você vai querer ouvir a voz. Não é a Bíblia que você tem que conhecer, de quem a Bíblia está falando. Se você conhece só a Bíblia, você só conhece versículos e capítulos. Você precisa saber quem a Bíblia está tentando revelar para você. Você precisa ouvir a voz. A voz do Todo-Poderoso. Ele ainda quer falar. Ouve Israel, Senhor. A palavra ouvir no hebraico, ela vem da palavra chamar. E a palavra obedecer, também é chamar. Porque para Deus ouvir e obedecer é a mesma coisa. Por isso que quando Jesus falava, eles diziam. Não, mas está escrito que não pode abraçar o leproso. E Jesus abraçava o leproso. Mas está escrito. Peraí, pastor. O senhor está dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, eu estou dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não é a Bíblia que você tem que conhecer simplesmente. Você tem que conhecer de quem a Bíblia está falando. Você tem que ouvir a voz. Porque Deus ainda quer falar. E Ele fala no meio do fogo. Ele fala no meio da sarça. Ele fala através de alguém que está queimando. Não adianta você querer deitar Deus numa maca e abrir Deus no meio. E estudar Deus. Vamos estudar a anatomia de Deus. Deus não se estuda, se experimenta. Provai e vende que o Senhor é bom. Se você só estuda sobre Deus para pregar. Você só tem informações sobre Deus. Você informa, mas não transmite. Essa geração não precisa de pregadores de informação. Precisa de homens que transmitam o seu amor e a sua presença. Mulheres que transmitam no seu olhar a sua pureza e a sua santidade. Não é de informações que essa geração precisa. Não é de informações que essa geração precisa. Como disse o Ulisses ontem. O Wikipedia, não é Ulisses? O Google tem informações até de Deus para você. Wikipedia. Não é de informações que essa geração precisa. Nunca tivemos uma geração com tantas informações. E tão burra na fé. Nunca tivemos acesso a tantas informações. Mas cadê os homens e as mulheres de fé que vão construir celeiros? Que vão armazenar. Que vão esperar o tempo da escassez. Que não vão pensar só nos seus dias. O faraó governou no tempo da fartura. Mas no tempo da necessidade ele não sabia. Tanto é que ele olhou para José e disse. O que é que eu faço, moço? José disse. Não é fácil, senhor. Nos sete anos de fartura o senhor tira o quinto que não enguarda. O senhor levanta um homem. Ele olhou e disse. Esse homem é você. Botou um anel no dedo de José. Mandou levar José na sua carruagem. E José agora é o governador do Egito. De repente. Deus mudou a história daquele homem. E ele não ficou guardando o rancor dos irmãos. Que venderam ele. Que bateram nele. Que maltrataram ele. Ele disse para os irmãos em Gênesis 45 de 1 a 8. Ele disse. Vocês fizeram mal para mim. Mas Deus transformou em bênção. E Deus me trouxe na frente para guardar vocês com vida. Ele estava dizendo o seguinte. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque Deus quis. Não foi vocês que me venderam. Sabe por que vocês me bateram? É porque Deus mandou. Deus queria. Que vocês me ferissem. Para quê? Para me aprender. Porque hoje eu posso governar. E posso servir a todos. Então fique tranquilo. Vocês não fizeram mal para mim. Foi Deus que me trouxe na frente. Esse cara ele me impressiona. Sabe por que irmãos? Porque ele não ficou preso ao passado. Quem vai alimentar a próxima geração. É quem não está preso no dia de ontem. Quem vai alimentar a próxima geração. É quem não carrega rancores. No seu coração e na sua mente. José era um homem resolvido no passado. E foi resolvido no presente também. Porque quando ele está morrendo. Ele chama os irmãos e diz assim. Eu vou morrer. Mas Deus certamente visitará vocês. E quando Deus visitar vocês. Me tirem daqui. Não me deixem aqui não. Me levem junto com vocês. Não deixem eu aqui no Egito não. Levo meus ossos. No dia de sair do Egito. Todo mundo saiu com prata e ouro. Menos um homem. Moisés. Moisés levou o caixão de José. Por isso ele não participou do bezerro de ouro. Porque ele não estava preso nas coisas do Egito. Ele estava preso na profecia que dizia. Deus nos visitará. Se prenda na profecia. Existe uma profecia. Estude as escrituras. Sabe onde José foi enterrado? Em Siquem. Depois você lê Josué 24. José foi enterrado em Siquem. Sabe onde é Siquem? Siquem fica a 12 quilômetros de Jerusalém. E a minha Bíblia diz. Em Mateus 27 de 51 em diante. Que quando Jesus morreu na cruz. Túmulos foram abertos. E muitos santos que dormiam. Foram vistos na cidade. A minha pergunta é. Será que o Zé estava lá? Eu não sei. A Bíblia não me fala isso. Mas eu quero acreditar. Que um homem que tem o passado resolvido. Vive um presente que faz sentido. Tem o seu futuro garantido perto da cruz. Eu acredito. Que um das pessoas que estavam lá na reina. Na morte. Quando abriu o túmulo. Santos que dormiam foram vistos na cidade. Diz a Bíblia. Será que o Zé estava junto? Eu não sei. Eu não posso garantir isso para você. Mas eu estou doido para garantir. Mas teologicamente. Ah. Que saco. Eu não posso. Mas a Bíblia diz que túmulos foram abertos. E santos que dormiam foram vistos na cidade. Será que José correu aqueles 12 quilômetros? E disse. Eu vou lá para a cruz. Eu vou lá também. Ei. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez o seu tempo não chegou ainda. Mas fique aí. Vá construindo, irmão. Vá construindo. Porque virá uma fome sobre a terra. Amóis 8.12 diz que andarão errantes de mar e mar. Na versão, a mensagem desse texto. De Amóis 8.12 diz assim. Que darão ouvidos a qualquer um. Darão ouvidos a qualquer um. Andarão errantes. Porque vão dar ouvidos a qualquer um. Se você tiver celeiros preparados. Pessoas treinadas. Com o mesmo coração de Jesus. Irmãos. Essa geração será bem sucedida. Agora, por favor. Você precisa meditar comigo. Quem nós vamos ouvir nesses dias? Porque o Egito. Ele tinha dois tipos de pai. Faraó e José. E eu vejo esses pais atuando nesses dias. Deixa eu fazer uma simbologia aqui. De Josué. De José e Faraó. Como pais desses dias. Faraó e José. Eles estavam no governo do Egito. Faraó era o rei. E José era o governador. Dois pais. Se você ler. Se você ler. Gênesis 45. Versículo 8. A Bíblia diz. José disse para os irmãos. Deus me pôs sobre pai. Sobre Faraó. A tradução ali é pai. É pátria. É governo. José está dizendo. Aqui no Egito. Eu sou até pai de Faraó. Irmãos. Faraó e José. Representam dois tipos de pais. Nesses dias. Um tem a mentalidade escravista. O outro tem a mentalidade provedora. Um está sonhando com os próximos dias. Mas não tem discernimento para fazer nada. Não tem discernimento. Ele só sonha. Irmão. Chega de homens sonhadores nesses dias. O Evangelho tem que gerar na gente realidades práticas. Amém. Sonhos tem que trazer realidades práticas. Tinha um irmão lá no meu banco. Ele sonhava comigo todo dia. Toda semana ele tinha um sonho comigo. E era só sonho ruim. Ele nunca me via na bênção. Eu chegava e estacionava o carro. Isso faz uns 15 anos atrás. Eu estacionava o carro no estacionamento. Ele vinha. Pastor, sonhei com o senhor. Um dia eu pulava de paraquedas. O paraquedas não abria. Outro dia o meu carro andava com três rodas. Andava assim. Outro dia. Era dois cachorros hot vale. Correndo atrás de mim. Comendo pedaço da minha perna. Da minha. Ele nunca sonhou nada de bom comigo. Sabe aquele dia que você não está bem? Quando eu cheguei ali na porta da igreja. Disse. Pastor, sonhei com o senhor. Disse. Eu não quero saber. Disse. Que isso, pastor. Disse. Eu disse. Cara. Você nunca sonha nada bom comigo. Você só sonha coisa ruim comigo. Eu disse. Mas o sonho hoje era bom. Eu disse. Então conta. Pelo amor de Deus. Que eu preciso ouvir uma coisa boa. Mas não era bom. Ele que deu uma enrolada para mim. Então não é. Chega de homens sonhadores, irmãos. Que só sonham. Mas não realizam nada. Não fazem nada. Não praticam nada. Não usam o que tem. Estão esperando ter mais. Para poder fazer algo. Deixa eu te falar. Deus nunca vai começar com aquilo que você não tem. Se você tem um cajado. É isso que Deus vai usar. Se você tem uma bicicleta. É isso que Deus vai usar. Se você tem cinco pães e dois peixes. É isso que Deus vai usar. Deus não vai começar com nada que você não tenha. Então comece com aquilo que você tem agora. Faça o que você pode fazer agora. No lugar que você está agora. Com as pessoas que você tem agora. Faça isso agora. Não espere para ter mais. Faça o pouquinho que você tem. Amém? Faraó sonhava. Mas ele não tinha discernimento. José já não. Ele já discernia os tempos e os modos. Por isso ele funcionava para os próximos dias. Um está desfrutando da fartura. O outro enchendo os celeiros para os próximos dias de escassez. E quando Deus começa a te fartar. Não tem a ver só com você. É para você juntar para as próximas gerações. Louco. Amanhã pedirão a tua alma. E o que tu juntaste para quem será. A paz que só vivem em movimentos. Em ambientes denominacionais. Mas a paz que sabem transitar em qualquer ambiente. Sem perder a essência. Sabe se movimentar na esfera. Olha o que José aprendeu. Irmão José aprendeu a viver no meio dos irmãos. Irmãos que competiam com ele em um lugar. E você vai passar por aí também. Amém? Cutuca alguém que está do seu lado. Diz você vai passar por aí dos irmãos que tem procurando um lugar. Você vai passar pela competição entre irmãos. Cutuca. Fala para ele, crente. Diga você vai ter que passar pela competição entre os irmãos. Diga para ele, você vai ter que aprender a viver no meio dos prazeres, dos lugares nobres. Sem tocar naquilo que não é seu. Na casa de Potifar, José aprendeu a viver num lugar nobre. Mas não podendo tocar naquilo que não era dele. Terceiro, você vai ter que aprender a viver no meio da dificuldade. Imagina, José no cárcere. Dez anos ele deve ter ficado por lá, meu irmão. Aproximadamente. Em dificuldade. Mas por onde José passou? Ele foi governo. E agora ele está como governador do Egito. E você vai ter que aprender isso também. Aprender a viver nos lugares de governo sem abusar da autoridade que Deus se entregou. Um quer transformar e trazer cura para o Egito. Mas não pode, porque seu desempenho está preso só em sonhos. Somente em sonhos. Mas não no espírito de excelência, de revelação. O outro tem o espírito de excelência e seu desempenho está preso na voz do Senhor. Ele se move por revelação. Dois tipos de pais que nós estamos recebendo nesses dias. Um sabe lidar com o trabalho, mas não com a sabedoria do alto. O outro lida com a sabedoria do alto para fazer o trabalho. José foi um pai no Egito, irmãos. Num tempo de dificuldade. E é isso que essa nação precisa. De um pai. Um trabalha para destruir a próxima geração. E quando trabalha, trabalha só para os seus dias. O outro está conectado com as gerações. Não tem problema você servir faraó, mas não esqueça. Você não é filho de faraó, você é filho de Jacó. Você faz parte de uma promessa de continuidade. Abraão, Isaac e Jacó. Você pode servir qualquer faraó na terra. Desde que você entenda de quem você é filho. Moisés foi criado na casa de faraó, mas quem amamentava a ele era Joquebete. Ou seja, a genuinidade daquilo que ele comia, ainda estava na sua essência. Ele cresceu na casa de faraó, cresceu nos palácios. Cresceu como um príncipe. Mas quem alimentou ele foi Joquebete. Você pode estar servido a faraó, mas você vai precisar de Jacó. Lembra quando José se revela para os irmãos em Gênesis 45? Versículo 9. A primeira coisa que ele... Depois que se revela os irmãos, ele pergunta. E meu pai ainda vive? Como está meu pai? Vai buscar meu pai. Traz meu pai para cá. Porque você pode estar servindo a faraó, mas você vai precisar de um pai. Não esqueça, você vai precisar de Jacó. Porque faraó não tem a mentalidade geracional. Ele não abençoará a sua descendência. Quem abençoa a sua descendência é a paternidade. Faraó constrói sarcófago para não ser esquecido. Todos os faraós construíram sarcófago para não ser esquecido. Mas Jacó não. Jacó foi lembrado nos filhos. Nas gerações posteriores. Fique tranquilo. Quando Jacó chegou no Egito, sabe o que é que Jacó fez? Ele abençoou o faraó. O faraó era o governador. Era o rei do Egito. Era o chefe do mundo. Era o Deus daquela época. Um homem simples. Que mandou seus filhos comprar trigo. Ele veio para o Egito para abençoar o faraó. Então se prepare, irmão. Deixe os faraós governarem. Veja o trono de outros reis. Dobra-nos ao chão. Não importa. A minha expectativa não está em outro lugar. A não ser na eternidade. Eu não estou esperando nada de lugar nenhum. Eu amo os homens que Deus levantou. Eu amo os homens que Deus colocou canetas de autoridade na vida deles. Cadeiras de autoridade. Mas a minha expectativa está no Senhor da igreja. A minha expectativa está na igreja. No Senhor da igreja. E o Senhor da igreja vai fazer coisas sobrenaturais. Amém, irmãos? Essa é a geração. Que está juntando em celeiros. Essa é a geração que não vai se perder. Essa é a geração que vai colocar a mão sobre os faraós das próximas gerações. E não tente entender isso. O natural não consegue discernir o que é espiritual. Por isso você pode estar intelectualmente profundo. E não ter uma mente renovada em Cristo. A presença de Deus é que renovará a nossa mente para viver nesses dias. princípios importantes têm que gerar realidades práticas. Amém? Amém, irmãos? John Wesley dizia uma coisa interessante. Ele dizia, meu púlpito é o mundo. Procure ver a partir do mundo que você vive. O mundo que você vive não é só o seu mundo. Procure enxergar o mundo não a partir de você, mas a partir de Deus. Olhe para a terra como Deus olha para a terra. Não como a religião que é que você olhe. Tenha esperança nas pessoas. E elas não precisam nem estar congregando com você na sua igreja. Tenha esperança nas vidas. Tenha esperança nas próximas gerações. Tenha esperança, irmãos. E se Deus quiser usar você para salvar pessoas? E se Deus quiser levar você no meio de lugares obscuros? Que você diria, eu não vou lá. E Deus diz, você vai sim. Nem que seja como escravo. E se Deus quiser prender você para salvar o carcereiro? Atos capítulo 16, versículo 16. Ah, pastor, Deus não vai fazer uma coisa dessa? Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. É uma grande alegria ter você aqui. Prepare-se para uma ministração que pode transformar sua vida. Você não sabe tudo o que Deus faz. Não tente explicar isso. Não tente. Quando Jesus fazia um milagre, as pessoas perguntavam para quem recebeu o milagre. E aí? Ele dizia, não sei, eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Tá, mas como é que você foi curado? Eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Atos 16, 16, Paulo e Silas, eles estavam indo para o caminho de oração. Todos os dias eles iam naquele horário orar. E uma moça atrás deles dizendo, ei que homem de Deus, meu Deus que homem abençoado, meu Deus que homem ungido. Aquilo foi incomodando o Paulo. Às vezes os caras da Bíblia, eu me invoco um pouco com eles. Por quê, pastor? Porque quando eles eram elogiados, eles repreendiam. Quando eles eram criticados, eles abençoavam. Aquela mulher ia atrás de Paulo e Silas e dizendo, meu Deus que homem ungido. Meu Deus que homem cheio de glória, cheio de unção. Aquilo foi incomodando o Paulo. Um dia o Paulo parou e disse, cala a boca, Satanás. E o Espírito saiu daquela mulher. Ela estava fazendo, ela estava falando alguma mentira. Ela estava falando alguma mentira. Não. Ela estava falando uma verdade com espírito de engano. Nem todas as verdades que são pronunciadas têm o espírito correto. Nem todas as verdades que são anunciadas têm o espírito correto. Por isso que Deus não mede nossas palavras, a não ser a partir das nossas intenções. Aquela mulher dizia, esse homem é abençoado. Esse homem é ungido. E Paulo dizia, cala a boca, diabo. Por causa disso, Paulo e Silas foram presos. Foram colocados no cárcere interior, onde os piores presos eram colocados. Paulo e Silas estavam lá, presos naquele lugar. E aí Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo. Diz, Paulo, o que é que a gente vai fazer agora? Onde é que a gente estava indo? A gente estava indo aonde? No lugar de oração. No lugar de adoração. Vamos adorar aqui mesmo. Puxa um dó maior aí, Silas. E eles começaram a adorar. Porque homens de Deus são assim, muda o ambiente, mas não muda o propósito. Eles iam para o lugar de oração. E agora eles não estavam indo mais para o lugar de oração. Eles estavam presos, mas eles não mudaram o propósito. Eles entraram em adoração. E continuaram adorando. A gente tem dificuldade de lidar com alguns ambientes, irmãos. Por quê? Porque são ambientes de guerra. E a igreja não está preparada para ambientes de guerra. A igreja só gosta de ambientes de adoração. Eu percebo, irmão. Eu sou pregador, eu sei. Eu sei que quando eu estou pregando, quem está intercedendo? Tem gente que não está nem aí. Por quê? Porque não entende o ambiente de guerra. Quando você entra num ambiente de intercessão, você precisa entender o ambiente que você está entrando. Nada funciona, irmão. Dá problema aqui, dá problema ali, dá problema no som, dá problema aqui. É uma distração. Porque tudo para roubar a palavra, para que ela não entre no coração das pessoas. Mas eu piso na cabeça desse demônio. Em nome do Senhor Jesus. No que depender de mim, irmãos, todos vão ouvir. Há uma conspiração das trevas para que nada funcione. Há uma conspiração das trevas para que as pessoas se distraiam por qualquer coisa. Há uma conspiração das trevas para que as pessoas não prestem atenção. Isso é andar errantes de mar em mar. Isso é andar errantes de mar em mar. Porque as pessoas estão ali, às vezes, de corpo presente, mas a sua mente está em outro lugar. Tem gente que vai para a igreja jogar. Assistir vídeo na internet. Conversar com a namorada que ficou em casa. Pessoas não entenderam o que elas estão fazendo nesse ambiente. Construir em celeiros, irmãos. Você não pode ter plano B. Abastecer os celeiros, você não pode ter plano B. Não pode. Não se distraia. Não se distraia. Vamos rir. Vamos brincar. Mas quando você está numa guerra, em tempo de guerra não se dança. Em tempo de guerra se anda com a espada na mão, como um gedeão. Uma tocha na mão e o cântaro na outra. A trombeta na mão e o cântaro na outra. Uma tocha acesa dentro. No tempo de guerra se bebe água assim, ó. Vigiando todo mundo ligado. O bom é que nem se comesse. Porque em tempo de guerra ninguém se distrai. Acho que ele não foi chamado para guerra, irmão. Atrapalha quem está guerreando. Então entenda o tempo que você está vivendo. O Brasil está passando um momento difícil. Tá, vai ficar pior. Mas vai armazenando. O que é que eu faço? Senta na mesa e come do cordeiro. O anjo da morte está passando, irmão. Está passando. O que é que eu faço? Come do cordeiro. Passa sangue na porta. Fica aí dentro. Vai armazenando. Vai guardando. Porque na hora certa. Deus vai usar você. Na hora certa. Deus não vai usar quem estudou sobre ele. Na hora certa. Deus não vai usar quem tem mais recurso. Não. Deus vai usar quem se preparou. Quem afiou as suas espadas. Quem está com as espadas na mão. Se preparando. Quem está em outro lugar. O tuque irmão que está no seu lugar. E diz assim. Deus vai colocar uma espada na sua mão. Deus vai colocar uma espada na sua mão. Renato. Vandinho. Deus vai colocar uma espada na sua mão. João. Deus vai colocar uma espada na sua mão. Amém? Fica esperto, irmão. Fica ligado. Deus vai contar com o seu celeiro. Eu me lembro há anos atrás. Quando eu fui convidado para dar uma palestra. Numa faculdade de administração. Mãe, eu nunca administrei nada na vida. A não ser depois que conheci Jesus. O segundo ano de administração. Terceiro ano de administração. Ele estava numa gincana na faculdade. E tinha que levar um palestrante para falar de administração. E aí me convidaram. O senhor não vai, pastor? Um menino lá da igreja. O senhor não vai? Eu digo, vou. Pastor, mas é difícil. Eu digo, eu sei, mas eu vou. Foi aí o pastor lá. Eu levei uma caixa de bíblia. Para dar de presente para os meninos lá. E agora? O que eu ia falar de administração? Peguei um caderno, comecei a escrever. Na época não tinha iPad, não tinha computador. Comecei a escrever, escrevi, escrevi, escrevi. Um monte. Sentei atrás da mesinha. Aí a professora, antes de eu começar a falar. Ela me chamou assim. Diz assim, o senhor é pastor, né? Eu digo, sou. Todo feliz. Sou, sou pastor. Ela disse, eu queria que o senhor não falasse de religião aqui. Eu disse, tá bom diabo. Pode deixar que eu não vou falar nada, não. Fica tranquilo. Eu não vou. Pode deixar, Satanás. Eu não vou falar nada de religião aqui, não. E aí aquele já me intimidou, irmãos. Aquela palavra já me intimidou. E aí eu abri o caderno. Fiquei dentro do auditório. Aquela montueira de jovens. Administradores. Futuros administradores. Eu abri meu caderninho de 20 matérias. E disse, então, irmão. Irmãos, queridos. Quase que já escapou um pai do senhor. E eu disse, tudo bem? Boa tarde a todos. Prazer estar aqui com vocês. Meus queridos irmãos, não. Meus queridos alunos. Tá, tá, tá. E administrar, né? Volto aqui para falar de administração. Administração é a arte de administrar. Você administra porque você é o administrador. E o rio não vinha, irmão. Sabe quando o rio não vem? O rio não vem. Todo mundo ficou olhando um para o outro. E aí eu tirei o microfone da boca. Tirei o microfone da boca. E diz assim, Espírito Santo. Por favor, eu me recuso a fazer isso sem você. Eu me recuso a fazer isso sem você, Espírito Santo. Por favor, eu não sei fazer isso sem você. Irmão, você sabe quando ele chega. Eu senti aquela... Quando deu aquela assombrada no cagote, eu já fiz... A professora olhou. Os alunos ficaram dizendo... Dez minutos depois, eu já estava de um lado para o outro. Queridos irmãos. Amados do Senhor. Quem aqui vai ser administrador de empresa? Todo mundo levantou a mão. Eu disse, pastor lá, para me dar um livro de administração aí para mim. Disse aqui, eu trouxe um livro para vocês. Para vocês aprenderem a administrar. Aqui você vai matar a fome de cinco mil com cinco pães e dois peixes. Aqui você vai aprender a andar quarenta anos no deserto. Sem comprar uma sandália. Sem comprar uma camisa. Sem comprar uma calça. Jesus vai ensinar você a administrar a sua vida. E depois vai administrar através de você. Eu não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus. Para a salvação. Aleluia. Eu olhei para a profe. A profe queria me engolir. Eu disse, dá um para a profe também ali. A profe olhou para mim. No final ela estava lacrimejando. Dizendo, ai que coisa linda. Eu sinto toda arrepiada. Eu digo, pois coisas maiores do que essa. Tu verás profe. Tu verás o filho do homem descendo com as nuvens. Com poder e glória. Coisas maiores do que essa. Por favor, não se envergonhe do evangelho. Não existe vida secular. Esse secularismo grego. Esse dualismo grego. De vida secular e sagrada. Não existe. Você é um crente em qualquer lugar. Você é um crente com uma caneta na mão. Você é um crente dirigindo um caminhão. Você é um crente com uma bomba de gasolina na mão. Você é um crente sendo um policial com uma arma na mão. Você é um crente em qualquer ambiente dessa terra. Por favor, vá construindo celeiros. Vá enchendo esses celeiros. Irmão, dez minutos a galera estava gritando. Ai pastor, show de bola. Acabou de distribuir o bíblio. Foi uma festa. Meu Deus, foi uma festa. Aleluia. Nunca mais me chamaram. Mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso aquele dia. E a pessoa cheia de dedo para falar de Jesus. Não, não pode falar porque assusta. Assusta se você for feio. Aham. Agora, de onde já se viu Jesus assustar alguém, irmãos? Jesus assusta o pecado. Ele assusta o pecador. Ele assusta os demônios que corriam e se prostravam diante dele. Pessoas cheias de dedo para falar de Jesus. Mas se eu falar de Jesus na empresa, eles me mandam embora. Vai embora. Aquela empresa não merece você. E se eu falar de Jesus na universidade, eu vou sofrer bullying. As pessoas têm medo de Cristo. O mundo está com fome de Deus. Quem se importa? Eu vou te falar. Se você se importa, você vai dar resposta. Se você não se importa, você vai dar desculpas. Eu abri essa conferência na quinta-feira. Dizendo uma coisa para você. Deus tem chaves para entregar nesses dias. E não é chave da vitória, não. Não é chave da prosperidade, não. Eu não sou um pregador de prosperidade. Eu sou um pregador de justiça. Se você falar de justiça, não precisa falar de prosperidade. Ela virá. O reino de Deus é buscar primeiro o reino e a sua. A prosperidade vai seguir você. Falamos muito de prosperidade porque temos falado pouco de justiça. Se falarmos de justiça, não precisamos falar de prosperidade. Ela virá. Ela virá. A mensagem do reino é buscar primeiro o reino e a sua. Não a sua prosperidade, é a sua justiça. Porque a prosperidade do reino está em prática da sua justiça. A cura do reino. O milagre do reino está na prática da sua justiça. Eu comecei essa conferência falando para você. Deus tem chaves para te entregar. Chaves que vão mudar o seu ambiente. Vão mudar a sua vida. Mas por favor, não se distraia. A igreja não está preparada para uma guerra, irmão. Eu não estou falando de guerra com armas na mão, não. Eu estou falando de guerras ideológicas, guerras de princípios. Aleluia. Talvez nós vamos precisar orar mais, jejuar mais. Talvez nós vamos precisar nos distrair menos. Eu não vim em Ponta Grossa passear. Eu vim pregar justiça. Passear eu vou passear amanhã. Hoje eu vim pregar justiça. Por isso eu estou atento a tudo que Deus está fazendo e apontando. Uma criança correndo. Uma nuvem que passa. Um carro que passa. Deus está se manifestando, irmão. Sinais. O vendaval que vem do Rio Grande do Sul. Que vem destruindo cidades. Deus dizendo, eu vou abalar o que pode ser abalado. Para que o inabalável permaneça. Deus trazendo palavras. A temperatura ontem baixou. Hoje já aumentou de novo. Então tudo tem sinais de Deus, gente. Eu e você precisamos estar atentos. E às vezes eu vejo a igreja distraída demais. Distraída demais. Não se distraia. Não se distraia. Talvez o maior pecado da igreja nesses dias seja a distração. Não se distraia. Fique atento. Firmes e constantes. Sempre abundantes. Você já foi um escravo do pecado. Você não é mais. Você já foi um escravo da injustiça. Você não é mais. Não importa quem governe essa nação, irmão. Passa sangue na porta que você não recebe a praga. A Bíblia diz que pela fé, muitos apagaram a força do fogo. E pela fé, muitos morreram queimados em fogueira. Eu pergunto, quem teve mais fé? Quem apagou a força do fogo? Ou quem morreu queimado na fogueira? Os dois, irmãos. Porque você tem que ter fé pra viver e fé pra morrer. Muitos morreram de covid. Muitos sobreviveram ao covid. E eu pergunto, quem tinha mais fé? Quem sobreviveu ou quem morreu? Os dois, irmãos. Porque você precisa ter fé tanto pra morrer como pra viver. Mas no nosso cálculo, na nossa equação, nós achamos que quem tem fé é quem venceu, quem foi vitorioso, quem fez uma campanha e prosperou. Nós somos tão pobres até pros nossos resultados. E às vezes quando alguém morre e diz, viu, ó. Ó, Deus tá pesando da palma. Por favor, acorde, Brasil. Muitos queimaram na fogueira. Mas outros venceram a força do fogo. E os dois tinham fé. Muitos fecharam a boca de leões. E muitos morreram comido por leões. E os dois tinham fé. Muitos morreram de enfermidade. Outros sobreviveram à enfermidade. E os dois tinham fé. Ah, você vai ter que ter fé pra morrer também, amigo. Porque um dia a morte vai bater na sua porta. E você vai ter que ter fé tanto pra viver como pra morrer. Eu te garanto que se você estiver olhando como você tá olhando pra mim aqui, você vai ter muita fé. Eu quero deixar essa palavra e essa conferência muito sóbria. Essa foi a conferência, a terceira conferência que a gente fez aqui no Paraná. Nesses últimos três anos. E essa pra mim é a conferência mais sóbria de todas. Porque eu vejo um povo que não se emociona por qualquer coisa. Eu vejo um povo firme. que sabe o que quer. Veja outras pregações que preparei para você. É só clicar no link e Deus o abençoe. É só clicar no parede. Ah, você vai ter no meio. É só clicar 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 no meio. Obrigado.